Opinião sobre o assunto quando eu fui no podcast do Cris, que eu falei que eu achei que ele estava estorquindo o rato, porque eu sei o valor original que ele pediu, e assim, não vale, eu trabalho na área, querido, hey gringo, hey bro, eu peguei drones de Londres pra fazer o que a gente chama de stablet shot, que é pra falar lá, eu estou em Londres, deixa eu colocar um drone de Londres, pra situar que eu estou em Londres, e quando eu fui em Londres, pra você voar drone em Londres, você precisa de um monte de autorização, agora no mundo inteiro é isso, você não pode simplesmente pegar um drone e voar, tem que ter um monte de autorização, é muito complicado, então o que vale mais a pena? Você entrar num site, como exemplo da BBC, o Get Image, e vai lá e coloca lá, drone Londres, e você compra uma licença, tipo, pra usar 30 segundos de um drone, por 200 dólares, 300 dólares, eu sei o valor disso, eu sei que tá, tipo assim, muito longe do valor do que o cara pediu, e aí eu usei uma palavra, que eu não vou usar de novo, que eu achei que o cara estava tentando fazer isso com o rato, e aí o advogado do cara falou que o maluco quer me processar, civil e criminalmente, por ter dado a minha opinião do que o cara tá falando, sem nem citar o nome dele, então assim, bro, sume, man, me processa, Me processa, me processa, I don't give a shit, I don't give a fuck, bro, me processa, eu quero que você me processa, cara, eu quero que você me processa, porque eu sei o que você tentou fazer com o rato, eu sei exatamente o que você tentou fazer com ele, agora assim, pensa que você já deu B.O. com o rato, os fãs do rato, Imagina um que tá defendendo ele, meu Deus, assim, pra você não vai ficar nada bom, então assim, pensa um pouquinho na merda que você tá fazendo, tá, de querer acabar com o canal como foi o do rato, você deu quatro strikes, isso é um fato, em dias diferentes, em dias diferentes, sendo que você poderia ter dado um só, Eu sei de coisas que eu não posso falar aqui, que eu sei que você tentou fazer, e que assim, eu quero muito que você me processe, eu quero muito que você me processe, gringo, sume, motherfucker, sume, motherfucker, I don't give a shit, e se você me processar, pode ter certeza, you're gonna lose, man, você vai perder, você vai perder bonito, Eu não cito, porque eu não cito o seu nome, eu não falo quem é você, eu dou a minha opinião, e eu sei dos valores, aí você vai pras vias de fato com o cara, você me processa, mano, me processa, você vai se fuder, mano, e eu tenho advogados muito bons, tenho advogados muito bons, tá, o Stefano, que é a galera que inclusive eu indiquei pro Ratão, que eu passei, eles são muito bons, fazem um trabalho, inclusive, se vocês puderem deixar eles, tem um canal até no YouTube que fala sobre direitos autorais, se puder deixar depois na descrição o canal deles, que é muito legal, pra vocês verem mais sobre direitos autorais, eles ensinam um monte de coisa lá, eles sabem muito bem do que eles tão fazendo, então, é, fica aí o meu recado pro gringo, hey bro, sume, man, I don't give a fuck, mano, eu acho que é uma babaquice do caralho, o, mas isso também, a gente fica feliz porque prova que a comunidade é bem forte, o rato já tá com outro canal, indo super bem, e, ratão, se você se inscreve aí no canal do Ratão Novo, eu sou o Douglas, né, eu sou o Douglas, esse é o canal, e, ratão, se você se sentir confortável pra vir aqui, e falar, eu creio que a gente não é da sua bolha, né, a gente vai furar um pouco e trazer o seu assunto pra mais pessoas conhecerem, pra mais pessoas se inscreverem no seu canal, e saber da injustiça que estão fazendo com você, vem aqui, mano, vamos trocar uma ideia sobre isso, falar de direitos autorais, falar de como funciona isso no YouTube, né, a gente tava com vontade de chamar o Ratão, mas a gente ficou com medo dele achar que a gente tava querendo surfar num hype, que tá sendo uma merda pra ele, só que não é isso, a gente quer mostrar o assunto dele pra nossa bolha, que é completamente, acho que outra. E é bom porque ensina muita gente como lidar numa situação dessa, porque tem muita gente, porque a minha grande preocupação é assim, o Ratão é um canal, era um canal grande, enorme, ele tem muitos amigos, eu, um monte de gente tentou ajudar ele, ele tá amparado. Agora, quantos canais pequenos sofrem com isso? Nossa, já se fudeu. Porque assim, virou... O Inerson, você, quase perdeu o canal, mano. Assim, eu, no início do meu canal, a gente não sabe, eu quase me ferrei por causa da Fox, quase perdi, eu tomei três strikes, aconteceu a mesma coisa, eu não podia postar vídeo, recebi um e-mail falando em sete dias, o seu canal vai ser deletado. Você causou na internet também. Mano, é, foi uma repercussão muito grande, na época, no início, você vê aquela coisa, dá um desespero, vou perder meu canal, meu ganha-pão ferrou, mas depois eu enxerguei uma visão muito, um lado positivo, que foi todo mundo falando sobre o assunto, no final das contas foi bom pra mim, pra minha imagem, muita gente me conheceu nessa polêmica, e eu acho que é bom você tirar algo positivo disso, e é o que o Ratão não tava conseguindo enxergar, e que a gente conversando com ele, mostrando pra ele, cara, você vai tirar algo bom disso, você vai conseguir falar a tua história, vai conseguir ensinar isso pra muita gente, como lidar numa situação parecida, pra um monte de canal que não tem o auxílio, não tem o conhecimento... E muita gente conheceu o trampo dele também. E muita gente vai conhecer o seu trabalho através disso, então, é isso, cara, é pegar ali um, dois limões, dois limões, vamos falar, pegar o limão, fazer um limão podre e fazer uma limonada, mas no caso, é isso, cara, é tirar de uma situação ruim algo positivo. Cassiara, a gente sabe que você tem hora, já tá em cima da hora já, Cassiara tem, é um cara de negócio, né, o cara chegou aqui de helicóptero. Ah, até, pfff. E vai embora com outro. Até parece. Não, tô brincando. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui, porque Cassiara tem... Que isso? Maltratos animais. A Luiz Amel, hein? Tô brincando. Rapaziada, ó, gostaram do papo, Cassiara? Tá feliz? Pô, Tô Neitor, obrigado pelo convite, eu gosto muito de vocês, vocês sabem que se deixasse o assunto aqui ia render muito, a gente ia ficar mais uma hora falando aqui, trocando ideia. Não, e você pode vir outras vezes, quando você quiser. Pô, quero voltar, pô, porque esse tipo de formato é legal por isso, dá pra voltar outras vezes, pra falar de outras coisas. Outras coisas, né? Vamos, pô, me chama, cara, eu sou brother de vocês, gosto muito do trabalho de vocês, fico feliz que vocês estão com esse formato novo agora, é muito legal, dá a oportunidade de muita gente conhecer uma galera de uma outra forma, né? E parabéns, cara, pelo projeto, obrigado pelo convite, obrigado todo mundo aí que me ouviu falar aqui, é legal poder, às vezes, mostrar um pouco mais o meu lado mais real, o Castanhar é de verdade. Porque às vezes no meu canal, né, eu tenho uma limitação até onde ali eu posso me expressar e tudo mais. Aqui eu tenho uma liberdade, esse tipo de programa eu gosto de participar.